FUTBALL MANAGER É importante também nos divertirmos Não só porque vocês o querem Porque o conteúdo só se torna interessante Tendo o youtuber se divertido Com o conteúdo que criou Não há outra hipótese E tudo junto é que torna as coisas Serem tão boas e tão perfeitas Que às vezes saem sem querer E com naturalidade Espero que vocês tenham percebido Vamos deixar também um feedback Mais um Conto com o vosso apoio Temos novidades e muitas Não muito boas Há algumas boas Outras menos boas Mas vocês vão já ver Vamos já olhar aqui para o plantel Amigos do plantel do Sporting Aquele plantel que o Silvio apresentou-vos O Silvio neste momento Aliás antes de vos mostrar o plantel Vou-vos mostrar aqui Como é que está aqui a situação do Tindal Não é isto? Não é isto? Não é isto? Ah ok Exatamente amigos Lembram-se que o Silvio estava Em terceiro lugar No último vídeo Entretanto já fiz os jogos Todos até ao final Já voltei outra vez Ao jogo com o Porto e com o Benfica Estamos a Vamos mostrar aqui o calendário Para vocês terem uma noção Olha aqui O Silvio falta-lhes três jogos Estes três jogos vão ser feitos Neste episódio Por isso não saiam daí Que vão ser épios Com certeza temos Porto B Oliveirense e SLB E vamos fechar o campeonato Amigos Ok O Silvio gravou Se vocês bem se lembram Aqui Estas duas vitórias Reparem A seguir destas duas vitórias O que é que aconteceu? Uma, duas, três, quatro derrotas Que meteram-me logo muito para baixo Depois recuperei minimamente Mas depois Os resultados já nunca mais foram os mesmos Depois já tive aqui outra série de três derrotas Amigos Isto tem muito a ver Não foi o Silvio que inventou Não foi o Silvio Não Tem a ver com o mercado A seguir aos dois jogos que eu fiz O mercado abriu Passado um jogo Foi na altura No meio das derrotas Uma coisa assim O mercado abriu O janeiro O que é que aconteceu? Muitos jogadores foram assim E daí o Silvio queres mostrar o plantel E se vocês olharem E se estiveram muito atentos Bastante atentos Ou suficientemente Atentos No último episódio Vocês olham agora para esta equipe E veem muitas mudanças Não é completamente diferente Mas veem bastantes mudanças Na tática Porque tive que alterar a tática Porque os jogadores Que com que fiquei Não dava Não tinha jogadores suficientes Para espetar o que é que tinha Para a maneira que gostava de jogar E de pôr a minha equipa a jogar Tive que alterar Tive que alterar várias coisas Amigos Como vocês podem ver Muitas baixas Você vai dizer nomes Nomes Que o Silvio enumerou No último episódio Como muito importantes Para as exibições E para os resultados Que o Silvio estava a apresentar Estava em terceiro lugar Muito perto dos dois primeiros Aquelas duas vitórias Então fiquei coladíssimo Amigos Yuri Medeiros Lembram-se do melhor jogador do campeonato O melhor marcador do campeonato Foi embora Foi impostado ao Portimonense Que é Uma das três primeiras equipas Do mesmo campeonato O Sporting investou Isto muito a ver Estes empréstimos todos A venda que houve Os empréstimos Tem tudo a ver com A baixa de salários Amigos E nesse aspecto Nós melhoramos bastante Vocês Se bem se recordam Os salários aqui Estavam vermelhos Se vocês olharem aqui Para as barras Estão aí por baixo Amigos Estas barras verdes E amarelas Estão aí por baixo Os salários estavam vermelhos Sem barra nenhuma E o que é que o Sporting fez? No início de Mercado de Transferências Ora Toca aí Reclibrar as contas O que é que fizeram? Tiveram que impostar os jogadores Impostaram muitos jogadores Para as equipas Que receberam esses jogadores Pagarem os ordenados E aí equilibrámos as contas Tanto que Subimos já bastante esta barra Apesar de sermos outras Ok amigos Vamos lá Ao que o Silvio Estava-vos a dizer Em termos Em pequena noção Do que é que Aconteceu este plantel Yuri Medeiros Foi impostado ao Portimonense Carlos Manec Lembra-se que ele Veio para a equipa B Foi impostado à Académica Rossel Yuri Rossel Que era um dos titularíssimos Do meio campo Foi impostado ao Córdoba de Espanha Halisson Malman Foi impostado ao América Do México Logo aqui Os meus dois titulares Do meio campo Yuri Medeiros O meu titular Extrema esquerda O extremo esquerdo Os dois do meio campo Também Manec Proventura E de entrar na equipa titular Mais tarde ou mais cedo Depois temos também Subidas para a equipa A Xicabala E Geraltos Foram promovidos Não é que usassem o Xicabala Não faz diferença O Geraltos Era o meu segundo Defesa de Direito E o Riquis Está muitas vezes Luzinado Como vocês podem ver Até acho que nem está a jogar Olha Não sei Deixa eu ver Se ele Mais o Riquis Não Já recuperou Mas esteve luzinado Apesar de ter ali 31 jogos Já estamos com 40 e tal Muitas vezes luzinado Riquis Por isso fez-me alguma falta Mas tem o Lúcio Manofar Que faz também muito bem o lugar Não interessa Passando à frente Samba O central que o Sousa não usava muito Mas também foi emprestado A União de Leiria Temos também Christian Pond Que foi um avançado Que o Sousa usou Era o terceiro Quarto avançado Era o quarto avançado Que o Sousa usava Também foi vendido 66 mil euros Ao Panduri Acho uma venda absurda Não sei O Sousa não tem qualquer Lidação Não tem qualquer Manobra Nas transferências Nem da minha equipa Nem da equipa A Como vocês devem saber Isso é tudo o computador Que faz O Sousa não pode fazer nada Tem que se Limitar Por isso é que o Sousa No final desta temporada Que já está mesmo a acabar Este vai ser o último episódio Amigos Vocês vão ter DFM No Sporting Vai ser a primeira temporada Vamos acabar neste episódio Que vai ser um pouco longo Como vocês já devem estar a perceber Eu sei que vocês também gostam bastante Destes episódios maiorzitos Mas tem que ser amigos Porque é muita informação E Sousa vai continuar com essa informação Não só A perda destes elementos Que foram os que o Sousa citou Perdemos O capitão de equipa O Rossel Perdemos o jogador Em que todos os jogadores Que eu fosse Carregasse Gostávamos muito o Rossel Admiramos muito o Rossel Tinham aquele jogador Aquela referência E a partir do momento Que sai Rossel Sai Alisson Sai Yuri Sai Mané Sai estes jogadores Todos a equipa Não consegui de maneira nenhuma Marcar gols Não consegui de nenhuma maneira Responder Levei resultados De 2, 3 jogos Com equipas Que tinha dado Um balerico de futebol Na primeira volta E pronto É o ponto que nós estamos Vou-vos mostrar mais uma vez Olha aqui Como vocês podem ver O Sporting aqui Em oitavo lugar Não desci assim muito Mas eu estava aqui Em terceiro Já perdi bastantes pontos Ah e também posso Adiantar-vos Esta informação Amigos O Aves É campeão O Sporting de Aves É campeão Já isoladíssimo Já não pode Já não perde maneira nenhuma Apesar de haver ainda mais 3 jogos No 96 pontos Muito bem Muito forte Este Sporting de Aves Com esta equipa Com este avançado De 20 anos Cavalero Investado pelo Porto Não sei se esta é A referência deles Mas eu vou-vos mostrar Aqui A liga Espera aí Segunda liga Vou-vos mostrar aqui Amigos estatísticas Vou-vos dar aqui Uma noçãozinha Não sei se aqui As assistências não vêem Mas o Olhenense Tem assistência média De 2000 pessoas O Vitória Guimarães V tem 1600 E o Portimonense 1300 Amigos Para vocês terem uma noção Sei que vocês não vêem Por causa da webcam O que é que eu queria ver mais Estatísticas e de jogador Isto é que me interessa Assistências Amigos Temos aqui Pedro Pereira É o melhor assistente Despedida A Gelsa Martins Logo em segundo lugar Vocês lembram-se que Yuri Medeiros Era o topo das assistências Desde que foi para o Portimonense Fez mais uma ou duas No Sporting Ele já tinha estas Que quase Se não tinha de 14 Tinha de 11 Ou seja Pouco mais fez No Portimonense Apesar de andar a jogar Ele tem 14 jogos 3 gols 3 assistências E o melhor em campo Nada se compara Com o que ele estava A produzir no Sporting Vamos continuar Melhor em campo Matheus Pereira Continua a ser o meu MVP Teve mais um Além do que já tinha Amigos Em termos de golos Está aqui Bruno Mendes O jogador do Benfica Vinculado ao CLB Exatamente O ponto de lança do Benfica Já trouxe finalização Muito interessante Este avançado É o que parece Tem 25 golos Uma diferença de 4 Já para o segundo Que é Miguel Fidalgo O avançado Do União da Madeira Também Com 33 anos Adi Sakou Já com 19 golos Já o São Martins Vocês lembram-se também No último episódio Quem era o melhor marcador Não se não é meu amigo Já era este aqui Yuri Medeiros Neste momento tem 17 Marcou Como vocês podem ver 3 golos no Aves Ele já tinha 14 No Sporting Neste momento era o melhor marcador Não tenho dúvidas amigo De maneira que o Yuri Marcava golos Não tenho dúvidas Que era o melhor marcador E o Sporting neste momento Não estava na posição que estava Bem Deixando-me de encher Chaurice Vamos avançar Vamos avançar Se o episódio Vai ficar muito Muito grande E o Silvio também não quer Que isso aconteça Esta é a equipa Que o Silvio vai apresentar Em campo Temos aqui uma novidade Que vocês não se calhar Não conhecem Diogo Barbosa Não tem grande estatística Mesmo o Silvio não tem Médios centros Eu tive que recuar Para não jogar com o médio ofensivo Eu jogava com uma tática assim Tenho andado a jogar Com uma tática assim Amigos Mas não tem resultado O Silvio agora optou por esta Consegui no último jogo Uma vitória Bastante confortável E vou se calhar Usar a mesma Deixem-me aqui pensar Um bocadinho Em termos de Banco-banco Temos aqui Mauro Rikishi Que pode Voltar A titular Deixa eu ver se O Assamana Fai é preciso Aqui Ok Ok amigos Acho que está tudo Não tem grande jogadores Como vocês podem ver Tinha aquelas opções Tinha vários jogadores Nas reservas Porque não podia pôr Todos os jogadores Bons a jogar Neste momento Vejo-me privado Vejo-me privado De muitos jogadores Que se foram embora E pronto Tenho jogado agora também O Rabia Tem sido titular Apesar de não ser Muitos jogos Como vocês podem ver aqui Do Bicho Figueiredo 34 O Rabia tem 10 Mas tem estado a jogar Muito bem o Rabia Desde que se juntou Aqui a Sá E o mantê-lo Amigos Entretanto E de Linle Tem sido O meu mérito defensivo E o Barbosa Já são Martins Mateus Pereira Um de cada lado Amigos foram os Ficaram As vedetas Que ficaram Já são Martins Mateus Pereira Vá lá Vá lá Não tiveram que ir embora Adi sacou também Com 19 golos Vocês podem ver aqui E já são Martins Também com 19 Também sabem Se é Desde que Comecei a jogar outra vez Com dois avançados Também Se tem sido importante Muitos golos Muitos golos de cabeça Deu uma boa resposta Na segunda volta E está tudo amigos Está tudo Vamos arrancar Para mais um jogo Vamos ver o que é que está É contra o Porto B Porto B Que é favorito amigos Antevisão do jogo Vocês podem ver aqui O Porto é favorito Claramente a ganhar o jogo Porto que já está A minha fria com 74 pontos Vai ser difícil alcançá-lo Tem que ganhar E esperar que depois Eles correm nos próximos jogos Vamos já olhar Para a equipa do Porto também Vamos jogar Sem ser mais chorice amigos Digam se vocês gostam Desta maneira que o Celso Está a trazer Futebol Manager Assim A avançar rapidamente Em offline E dar-vos as notícias Não os encher Amigos Vocês estão a ver este barulho Ou vocês vão ouvir Durante o jogo todo O Celso Não tem maneira Se não gravar hoje Eu não vou ter vídeos Porque tenho novidades O Celso vai ao meeting Vou deixar aqui já uma informação O Celso vai ao meeting Do Porto e Lisboa Já sigo provavelmente Um vlog Ou vai sair Falar sobre isso E o Celso vai ter que Vou ter que gravar hoje Eu tenho obras no prédio Eu não posso fazer nada Vocês vão ter que Vou esperar que não se ouve muito As obras amigos Não posso fazer mesmo Neste um com ela Bem Vamos olhar aqui para a equipa do Porto Porto com Elton na beleza Reparem Na equipa B Elton Marcano Brian Macandé Diogo Carlos Vítor Garcia Miquel Agu Cayembe Ruben Neves Leandro Silva Acevedo E Kelvin Amigos Uma equipa Com nomes Com uma espinha dorsal Se vocês olharem Elton Marcano Ruben Neves Kelvin Com Cayembe Defesa esquerda Estes jogadores aqui Muitos não conheço Mas vou preciso Olha este Nageirante 21 anos Miquel Agu Vou preciso de alguns jogadores Vitória Garcia Defesa de direito Leandro Silva Os jogadores Para serem tributários Aqui nesta equipa do Porto Tem que ser fortes Aqui O Sporting Tem tido dificuldade Nas suas últimas saídas Não me parece que isso Vai mudar neste jogo Prevejo uma vitória caseira Do Porto Vamos ver o que é que dá Amigos Vamos ver Se é isso que vai acontecer Ou não Vamos ver o que é que É que eu respondo Vou meter aqui só Chave Olha já está o primeiro Do Porto Já está o primeiro golo E há azevedo Já está o primeiro golo Outra vez O Sul também começou A perder a gera E depois conseguiu dar a volta Vamos ver Na primeira mão Vocês não sei se lembram Vamos ver se eu vou A matar aí ou não Há jogos Amigos Há jogos O Sporting tem estado Muito inconstante Não tenho conseguido De facto Desde as saídas Não consigo Olha já está o segundo Kelvin Está fora de jogo Maluco Não tenho conseguido De maneira nenhuma Equilibrar a equipa Não consigo Ou não tenho qualidade Já suficiente Olha vai buscar É vir a milho Miquel Agu Kelvin Miquel Agu Vai buscar 2-0 aos 30 minutos Amigos Isso era uma goleada O Sporting não consegue reagir Vocês reparem Ah tá 3-0 Vitor Garcia Completamente arrumado Amigos Completamente arrumado Completamente Fui completamente Depois é Quanto mais avançados Quanto mais tento pôr gente À frente Para atacar Quando sinto-me impotente Em criar jogadas Às vezes A gente não pode Querer pôr gente Só à frente Para criar jogadas Nós temos que ter Meio campo E às vezes Faltam meio campo Mas faltam porque Eu não tenho jogadores Amigos Vocês estão a ver aqui Lino Lé E Diego Barbosa Que nem eram das reservas Vocês não jogavam Com estes jogadores Neste momento É o que eu tenho O resto que eu tenho São um médio ofensivo Tipo Francisco Geraldo Que podia jogar Em que o João Palinha Que tem jogado Com o Poli de Lino Lé Mas é isto amigos Não passa disto O que eu vou fazer É trocar aqui Diego Barbosa E vou pôr João Palinha aqui Em termos de instruções Agora a bola até a área Penalte Olha Penalte Golo Sacou A reduzir 3-1 Vamos embora Sacou Bater Elton Fortes a bola Ah sério Já me zinaram O Matheus Pereira E pois é isto É jogo Sim jogo Não olha Duas lesões Duas lesões Mica Pinto Já vou escutar As substituições Mica Pinto Nem tenho Um defesa esquerdo Oh my god A sério Não tenho outra hipótese E o Matheus Pereira Também aleijado Vou ter que pôr quem Oh meu Deus Eu não tenho ninguém Tenho aqui o Lisandro Semedo Amigo Lisandro Semedo Estou completamente Sem equipa É imposível É tal história De fazer amulete Sem ovos Se ele não é Grande treinador Para fazer Essas situações Mas pronto Vou pôr aqui Atacar A ver se está Uma coisa Aia Zé que frango Viram Olhem para isto Ou bateu em alguém Aia não Zé Viram este Oh my god A bola lenta Toda a maneira Efetivo Zé Ai ao posto Bem Cc Mais um Glido para o Cc Gelson Semedo Mandar ao posto Meu Deus Cabuliza aberta Oh my god Sério Que o viste Meu Deus Estamos perdidos Amigos Estamos perdidos Pode ser que a próxima época Não sei que equipa Que o Silvio vai treinar Eu vou me despedir Não sei Vou me despedir Nem sei se vou ficar Uma época sem treinar Ou não Não interessa Amigos O Silvio vai ver A melhor maneira Já tinha mais um lugar Já estou em 9 Mas aqui também Já não devo descer 5 pontos de avanço Do Beira Mar O 9º lugar Tenho dois jogos Amigos Com a Oliveira E com o Benfica Vou fazer rapidamente Esses jogos Sem perder muito mais tempo A questão de algum resultado Com este Contra os rivais Contra tais rivais Deve realmente Frir o seu orgulho Deve manter que exaltar O lutar não foi ideal Mas a exibição Estamos desfantados Mas não desmotivados As espécies E as pessoas Sinto mal para os adeptos Sei quanto custa por eles Não custa tanto Porque é uma equipa B Se fosse a equipa A 4 a 1 Era horrível E nada Habitual Mas é assim Amigos É mesmo assim Brasileirão Atualização Isto é jogadores Brasileirão A minha hora Isto aqui não me interessa nada Dois jogadores Relatório Equipa da semana Olha Diretor Augustinácio propôs Um novo contrato De um ano No valor de 8.500 euros Por mês Eu vou rejeitar a proposta Amigos Não sei qual é as consequências De eu Que eu vou ter Por fazer isto Mas eu não quero continuar Eu não vou continuar E eu dificilmente Vou receber propostas Se Se me manter No clube Por isso A única maneira É eu me despedir É eu não renovar Porque eu tenho um ano de contrato Posso não renovar O Samana Fá Assina novo contato pelo Sporting Renovar o Manafá Vamos ver Vamos ver 20 anos Já não sei se vai evoluir assim tanto Com a improvvisibilidade Se pode ter com mais favoritismo Que o Oliveirense Vamos ver Amigos Gostava de trazer mais uma vitrinha Uma vitrinha Uma vitrinha Aí eu preciso de descanso O Jalsano Martins A cena é que eu não tenho ninguém Como é que eu vou meter a descansar O Daniel Pudence É o único também A seguir eles Que tenho Mas nem isso Nem eu vou levar Vou deixar ela descansar Para depois Para o jogo como fica Vou jogar com outra tática Amigos Vou jogar com outra tática Vou jogar com outra tática Isto não dá para pôr Noutra disposição Amigos Só dá para pôr assim Oh Pois tem a ver Com a posição dos jogadores Né Mas isto não é uma boa altura Para andares aqui E inventar táticas Estilo se cristo É só perder este tempo Aqui do vídeo Mas Tendo em conta Que tu és um grande amulugo Né Temos aqui o Iago Mas vou de eu barbosa Só por descargo de consciência Ai O que é que vamos tirar Vamos jogar assim amigos Se é Baldei Não saco Não pode ir no meio Vamos por o Baldei De uma ponta Vamos por o Baldei Amigos Ponta de lança Ponta de lança Avançado de recuado Avançado defensivo Ok O saco O saco Avançado de recuado Avançado Avançado defensivo Número 10 Avançado defensivo Vamos por o Cissé Amigos O Cissé Vamos por ponta de lança Mesmo Striker Estão a ver Como é que fica Já fez aqui Um desenho Mais ou menos Como o Silvio Queria O Iago Queria só aqui Alterar o Iago Amigos Mais para a frente Mais para a frente Já Um bocadinho Bem Tá bom Eu não vou nem inventar mais Amigos Também não quero estar aqui Encher chorices Vocês estarem aqui A apanhar a seca Com o Silvio A construir táticas Mas acho que é interessante Ao fim ao cabo Vamos jogar aqui Com uma tática maluca Vamos jogar com Com este Antes Não Com o Luiz É não É não É não 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 tenho ninguém Eu também não tenho ninguém Não tenho ninguém Vai ser uma cena sick Plorar os flancos Não Levar a bola até a área Mais espaço direto Selecionar mais Intensidade Selecionar altos Eu tenho bastantes homens Pode ser que funcione Amigos Vamos ver o que é que dá Batar aqui de frente Nesta altura não é A altura ideal Para começar a pensar Táticas E fazer o que é Mas com os jogadores Que tenho Amigos Eu tenho que Porque eu não posso estar A jogar com avançados Extremos E diabos É até De não haver Não sei O que é que é que acha Entretanto o Porto já está em segunda Não está Vamos ver o que é que está Vamos ver o que é que está Sabe se isso é só para um topo O nosso meio campo está em nome Filipe da América Perante a linha Pois Vamos estar na nossa Posta de bola Precisamos tentar meter a Posta de bola Vamos ver o que é que é o meio campo No intervalo não se passou nada Não é Oportunidades flagrantes não houve 61% de pós-pola Para Oliveira Eu não tenho make-up Não tenho Não tenho Simplifico Vou pôr o Diogo Baravosa Vamos ver Bem deixei ver assim amigos Vou liquidar mais um meio campo Amigos Pode ser malquice Mas isto pode fazer toda a diferença Sabem Pode fazer toda a diferença Vamos ver o que é que dá O Zé das Táticas O Zé das Táticas Amigo Mentem aí nos comentários Hashtag Zé das Táticas Aquele hashtag Épico Que vocês Metem-se sempre Em todos os vídeos Acredito que haja muita gente A ver o vídeo Até a esta altura Por isso acredito muito Nestas hashtags Olha amigas Olha Sério o Capitão foi expulso? Completamente perdidos Amigos Completamente perdidos Vou meter ao contra-ataque Amigos Se eu meto Se eu meto Meio aventuras Então é que isto vai Vai te escambar Menos um jogador 76 minutos Já está tudo cansado Amigos Antes antigamente Vocês lembram-se Se eu tinha ali 70 70 E um ou dois jogadores Ou 70 Agora tenho já os jogadores A 60 Fisicamente eles pioraram muito Tudo Tudo piorou Tudo piorou Uma cena Mas porém Não vou ver Vai acabar 0 a 0 O que não é mau A meu ver Ou menos um jogador Angelo melhor em campo Deixei que haver o Angelo 21 anos 70 pontos Ah já garanti o 9º lugar E com uma vitória E com uma vitória Sobre o Benfica Posso conseguir Subir Duas posições Posso ficar ainda Em 7 Amigos Vamos ver Se vai tentar Vamos ver se temos mais jogadores Descobridos no próximo jogo Vamos seguir rapidamente Vamos seguir rapidamente Pode ser que haja mais uma outra opção 21 Alterar Alterar é nisto É muito Pouca Coisa que o Silvio Pode mexer Usado a presença Lista de lesões Aí está É sempre um Papiro Geraldo junta-se ao Panteiro Ah e agora é que vem o Geraldo Ah pá Agora mete-o lá Meu Deus Termina o empréstimo De Zezinho Felipe Chávez volta a treinar Sem limitações A divisão Segunda linha que estão Com o jogo contra o SAB Já sem contar Com os motivos de interesse Será que vamos vê-lo Fazer alterações Da oportunidade Dos jogadores mais jovens No seu Panteiro Será que é preciso Algumas mudanças Mas nada radical Ora Mica Pinto está a suspenso Vou ter que ir com Geraldo Ok Saku Não está cá Foi Foi Para a França Oh my god A sério Saku não está cá Para o último jogo Parece que o Felipe Chávez Recuperou Mas não está bom Fisicamente Jalcano Martins Ora calma Calma Estou muito nervoso E se faz mal A saúde Vamos jogar assim Vamos jogar assim Tenho confiança Tenho confiança Vamos jogar assim Vamos jogar assim Nem mexi muito Parece-me bem Vou jogar aqui Com o palhinho Em vez do Adelino Do Adelino O resto está tudo bacana Não está? Está 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 Porticionar mais Porticionar mais alto Ok Vou jogar mais fechado Explorar os flancos Vamos tentar amigos Vamos tentar A ver o que é que dá Pode haver muitas opções Que eu sou tão mal Mas isto teve muito a ver Com o facto dos jogadores Irem em cima Saber não tem estado muito bem Nos seus jogos em casa Mas penso que vai ganhar Para satisfazer as apostas A ausência de Mika Pinto E Adi Saku Iará também ter impacto Sobre o Sporting O Benfica Que tem na beliza Paulo Lopes Rodrigues Fábio Cardoso Vitória Landalof Varela João Teixeira Semedo Vitor Andrade Jalô E Jara Este Jara uma vez Viu no McDonald's Aqui do Fórmão da Almada Amigos Bora Vamos embora Acho que ele já não está no Benfica Acho que já foi aí de andamento Um minuto Uma lesão Isso 79% Vou ter que deixar o Benz Até ao intervalo Já está a 1-0 João Teixeira João Teixeira Que foi um dos Que renovou o contrato Agora com o Benfica Meu Deus Ah e a marca Eu sei se está fora de jogo Anda mentira Anda mentira É tão fácil É tão fácil Estava para dizer Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Uma superioridade do Benfica Eu vou dizer Ai A gente é golo Olha o Lisandro Semedo O primeiro golo Oh my god Sério? O médio esquerdo Júnior João Paulo Lopes Fazer espargates Tá feitinho Tá feitinho Vá lá Vá, revirão Vai miúdo Vai miúdo Bora, bora Vá, sério? Já está aí Gajos de exaustos Viago Espocam, espocam, espocam 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 E este Bora A mão de Sporting Não jogam nada Vá, espocam Não? O Sporting não está Jogando Nem estou com ele Tira a bola do Jalô Ai, Jesus Jalô, Jalô Homem da Floribels Golo Mateus Pereira Décimo segundo golo Neste minuto Isto vai ser crack Cruzamento de Jalson Martins Mateus Pereira De cabeça Vejam bem De cabeça Assaltar mais alto Que os outros Ia marcar O 10 a 1 Para o Sporting O 10 a 1 Voltado às 78 minutos O Silvio tem que ter a pau Com essas situações Mas vamos fazer o 3 a 1 Gol Oh, Cicê Oh my God Que final De época E final de episódio Também Mais épico Então podíamos Pedir melhor Amigos, né? Vamos defender Vamos tentar Estamos no minuto 85 Impressionar muito menos Menos intensidade Jogar mais fechados Para os flancos Passar para o espaço Não Levar a bola até a área Não Mais espaço direto Não Queria o quê? Manter posse de bola Ok Vamos ver se o Silvio Aguenta o 3 a 1 É uma vitória É importantíssimo Posso subir ali Uma, duas posições Olha, Cicê Ai, ai São os marcos Não é possível Já está 3 a 2 Ah, meu Silvio Olha, está para o jogo Mais um goleiro no lado Já o segundo Estes áreas De que cuidar com eles Acabou-se Aquela doce Jalser Martins Melhor em campo 8 que 8 Não deu para ficar Nem 7 Mas pronto Já não foi mal todo Já estava em 9 Ainda consegui passar aqui A União da Madeira Mas olha que eles também Ganharam os jogos deles Ou empataram A União da Madeira Ainda fica com os meus pontos Mas atrás de mim Vamos dar uma lança, amigos Sporting com 21 vitórias 10 empates E 15 derrotas 103 golos marcados, amigos Foi o melhor ataque, será? Ah, ah Foi o melhor ataque Foi o melhor ataque da competição A par do Olhanense Que vocês podem ver aqui A par do Olhanense Foi o melhor ataque da competição Mas também foi a pior defesa, amigos Olha aqui 84 gols Não foi a pior Deve ver aqui pior Deixa eu ver Aqui equipas com 103 golos Do Maritim B O Tondela Ai que é o Tondela Coitados, meu Forense, Vitória, Guimarães B Maritim B Tiram toda a divisão Vamos lá avançar Eu quero que nós Mostrar mais aqui Já temos episódio aí Meia hora Ah, não Deve fugir muito, não O Aves ainda ganhou em 4 a 0 O Tondela Ai que massacre, meu Se o 10 de defensiva Dá vitória ao Sporting Se ele inventou ali Uma tática ou outra Melhorei significativamente O jogo do Porto Para o do Sporting Olha, aleijaste a Cristela Agora pode-se aleijar Adeptos a estas Perdão Já o Samartins Atravessa o momento Questão Você conseguiu a vitória Hoje, frente ao saber O que pensa do jogo É um grande resultado Para todos nós Não nos podemos ter feito Sem ele É sempre bom ganhar estes jogos Dá um grande aumento De confiança A todos os clubes Não quer falar muito Sobre a vitória Revelamos os aspectos Devemos melhorar Estou contente O resultado Mas temos Diversão Ok, vou mandar Meter a primeira Pagamento para o Pantel Da Segunda Liga 150 mil euros A ser distribuído Pela equipa Puf, um bole lúrdo Sporting Resposta 137 Para a sua utilização Na Liga Portuguesa Continuar Jogos de calendário Visado Para levar lá Está aqui Olha aqui 41 amarelos Os dois vermelhos 7% de estados Estes em média Estatísticas Vamos mostrar aqui Muito rapidamente Não é isto que eu quero Estatísticas Não é isto que eu quero Não é isto que eu quero Competições Segunda Liga Estatísticas Estatísticas Jogador Amigo O melhor marcador Da Segunda Liga Bruno Mendes Miguel Fidalgo O segundo melhor Adi Sacco Ficou em terceiro Com 20 golos Jalça Martins em quadro Vamos aqui mais O Salim CC Também com 15 golos Assistências Foi Pedro Pereira Jalça Martins Logo em segundo Bem primeiro Aliás com Pedro Pereira Jalça Martins Muito bem Grande época De Jalça Martins Mas não tenho dúvidas Neste Estava Yuri Medeiros Que continuasse Num pontel Tanto aqui Aqui não sei Não sei Mas eu acho que Yuri Tinha mais golos Que Sacco Acho Que a quantidade de golos Que ele tinha No momento em que saiu Que era mais 3 ou 4 Que o Sacco Tinha tudo para Olha a classificação média Atenção Jalça Martins A ser o melhor jogador Do campeonato Ainda assim conseguiu Pôr outro jogador aqui Depois de Yuri Medeiros Que tinha uma classificação Com a vocês lembram-se Está aqui 7 a 17 Não ampliou muito Mas Ele tinha 7 a 20 e tal Mas 7 a 37 Jalça Martins Muito bom Sporting B Debate record Negativo A classificação Do Sporting B Em 8 a 2 É o record É o novo record Negativo do clube A sua pior discussão No final de terceira Segunda era 6 Agora ficou em 8 A recada para melhor Número de assistências É o que gostava Vais a dizer Amigo Bruno Mendes Vê-se para melhor jogador Jovem Diogo Barbosa Torna-se profissional Foi aquele minuto Que eu custei Análise da confessa Final da época Situação de emprego Inseguro Faltar a seleção final Isto a mim não me interessa Tata-tata Pantela Iniciar férias Continuar E está feito de dinâmicos Mais um episódio Épico Acabámos a temporada Vocês digam o que acharam Em 4 episódios Se eles fez uma temporada Mas porque jogou Bastante offline Não sempre vou poder Fazer desta maneira Mas digam o que acharam O que acharam Desta maneira De se eles gravarem E como é que vocês Pensam que poderia ser Melhor para Para os seus Trazer estes episódios De FM Claro que vou trazer Na próxima liga Próximos episódios Vou trazer com certeza Mais detalhadamente Mais jogos Podendo-se voltar A treinar as limitações Agora é que está Agora é que é Amigos Olha aqui Jogador do ano Sporting Jogador do ano Escrito de Alessandro Martins 67% dos votos Hoje E eu retiraram E eu daqui Melhor no ano Do Sporting Iniciar de Rivera Riquis Saco Tobias Mica Alessandro Rossel Jalsandro Mateus E Yuri Sacou Amigos Isto era o meu 11 Este era o 11 Em que os seus Iam ficar Nos 3 primeiros lugares Mas de quase De certeza Pelo menos Calendário da época Anunciado Se a mim não me interessa Sporting B recebe Não sei quantos mil Expectativa da época Os jogadores E mostrados Pelo Sporting B Regressam Ai A Kikas Betinho Yuri Samba Focobo Ruben Semedo Ricardo Jogai Ório Rossel E Carlos Mané Kikas Termina o período De empréstimo Ricardo Jogai Betinho Carlos Mané Yuri Samba Focobo Ruben Semedo Rossel Termina a ligação Sporting B Termina a ligação Com o Meké Deixou-se ligar Treinador Meké Sem contrato E sem qualquer Acordo Em cima da mesa As duas partes Dizeram Separar-se Irá procurar Um novo treinador Os comentadores Já especulam Que o treinador Lázaro Pode ser Tentar assumir O comando Estão Todos os treinadores Como o professor Nec Álvaro Magalhães Ou Francisco Barão Estão também Ligados Eu quero ver Sportbol Português Para o negócio Escrever Sem rolar Petit Ok Ok Por isso Conto com o vosso apoio Independente de qual seja A equipa Que o Sousa vai escolher Amigos Conto com o vosso apoio E vemos no próximo episódio Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Haha